Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insumo. Salve, meus lindos! Acabou de lançar caixa nova no CS, mano. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Tá lá. Revolution Case. Revolution Case, mano. Que momento, que momento, que momento. E além dessa caixa aqui, lançou também essa daqui de adesivo, tá ligado? Chama. Mano, olhando aqui por cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no site. Nas skins que entraram, ó. Bonita. Aí, ó, é a irmã da AUG. Da AUG é que rabar a sept. A irmã da AUG é que rabar a sept. A Temu-Cal. Temu-Cal, bonita, bonita essa M4. Linda essa M4. Essa K47 maravilhosa também, hein? Olha essa... É Doodle Lore? Alpe Doodle Lore? Que porra é essa? Não tem como colocar... Caralho, é uma Dragon Lore de anime, mané. Que porra é essa? Otaku Lore, mané. Otaku Lore. Olha a UMP, P2000, P90, R8 Banana, M4A1, Feeding Frenzy, Glock Umbral Rari. Naquele jeitão, mané. Lançou a caixa nova. Essa M4A1 aqui tem uma tendência a ser bonita. Deixa eu chegar nela aqui. Mano, essa M4, eu gostei, mano. Eu gostei. Eu gostei. E vamos ver quais são as facas que vão vir nessa caixa. Ser a luva da Clutch Casey, perfeito? Então vão vir... Nossa, vai vir Vice. Aí, ó. Vai vir essas luvas aqui, ó. A King Snake, a Imperial Blade, Overtake, Racing Green, Cobalt Skulls, Overprint, Arboreal, Duct Tape, Casey Harned, Emerald, Hatler, Mangrove Pole, Turtle Polygon Transporte, Fade, Crimson Web, Mogul, Buckshot Vice e Amphibious Omega e Bronze Morph. Perfeito? Então essas daqui são as luvas que vão dropar nessa caixa Revolution Case, perfeito? Lançou também aqui os adesivos. Mano, agora eu tô querendo saber o que que é quando... Vamos abrir o jogo aqui pra ver se já tá disponível a caixinha e tudo. Não, se tiver eu já vou chapuletar ali. Mano, se bem que deve tá custando uns 350 mil, né, velho? Uma caixa. 100 reais pra abrir uma? Senhor da glória. Aqui, ó, clã. A trilha sonora nova é essa daqui, ó. Mano, eu não gostei não, mané. Eu não gostei não, mané. Sei lá, né? E lançou também esses adesivos. Caralho, esse daqui. Dependendo da skin. Dependendo da skin. Dependendo da skin fica legal. Olha esse daqui. Ó, também. Dependendo da skin deve ficar legal. Esse daqui eu já não achei tão legal. Ó, esse aqui, mané. Esse aqui é louco. Esse aqui é louco. Ué, esse daqui já não tinha? Esse adesivo aqui já não existia? Já não existia? Run time. Ah! É que um é o completo, o outro é só a metadinha. Tem o completo e tem a metadinha agora. Agora tem a metadinha também. Tá, tava confundindo. Tava confundindo. Tá, legal. Agora vamos ver quanto está custando essa caixa nova. Cadê? 200 reais! Dá não, dá não, dá não. Vamos esperar pra abrir ela, né? Mil milhão de anos depois. 138 merréis. Vamos lá, clã. Vamos comprar. Vamos comprar. Joguei duas partidas ali num rei. Vamos comprar, mano. Vender alguma coisa aqui e comprar. Comprar tipo umas duas só, tá ligado? Umas duas só e já era. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar alguma coisa aqui no CS GONET. Aí a gente vende e abre lá. Fechou? Ó, vou gastar os bonus points aqui no CS GONET. Quem quiser depositar no CS GONET, deposita usando o cupom SORT. Ele te dá 40% de bônus do seu depósito. Ou seja, 10 dólares vira 14, 100 dólares vira 140 e assim por diante. Eu vou tentar ganhar com um bonus point alguma coisa pra vender na Steam e comprar. Alpe Medusa! Que? Puta que pariu! Mas como é que eu vou pegar uma Alpe Medusa pra vender? Nem fudendo que eu vendo uma Alpe Medusa, irmão. Deixa ela quietinha aqui. Vamos em busca de outra coisa. Vender os outros bagulhos aqui. Porque a Medusa fica quieta. A Medusa fica quieta. Vamos tentar pegar alguma coisa pra vender lá mesmo. Não vou nem fudendo que eu vou pegar a Medusa. É, vende a Medusa pra abrir caixa. Vou sim, vou sim. Vou sim, vou sim. Pode deixar que eu já tô indo. Pode deixar, já tô indo, já tô indo, já tô indo. Mano, essa Bloodsport já compra umas duas caixas. Não compra não? Essa Bloodsport não compra não? Porra, a Medusa deixa quieta, né? Eu vou terminar de gastar os bonus points, na real. Ih, abri rápido, sem querer. 200, 200. Alpe Onitaíge. 300 dólares. Tá, mas eu vou pegar essa Alpe Asimov pra vender. Alpe Asimov já dá pra vender legal. Depois a gente pega essa Alpe Onitaíge e abre mais quando ela abaixar o preço, tá ligado? A caixinha. Quando a caixinha abaixar o preço, a gente abre mais dela. Só que agora, como tá muito cara, no máximo 100 dólares, tá ligado? No máximo 100 dólares. O resto a gente vende aqui, tranquilão. Essa Alpe Onitaíge, eu vou deixar ela quieta também. Daquele jeito, clã. Aguarde. Pronto, pronto. Essa Alpe Onitaíge, eu vou deixar quieta aqui também. Mano, a gente tem 2.800 dólares de inventário. E temos... Nossa, a gente forrou muito, velho. Esse Gonete é maravilhoso, mano. Vou deixar essas duas Alpe aqui. Tu peguei a Survival. Pelo visto, a Survival já até chegou, deixa eu ver. Já até chegou a Survival aqui naquele jeitão. Ela veio minimal wear. Dá pra vender por um preço legal. Ok. Inventário. A gente pega ela aqui, ó. 1.500 reais. Encomenda, 500 e pouco. É, é. Isso que é foda, né? Agora é a hora, clã. Vamos abrir duas caixas novas do CS. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Vendeu, 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 vendeu. Legal. Agora a gente vem. Revolution Case. 154 reais. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Não comprou. Alguém comprou antes de mim ela, velho. Foi. Compramos. Duas caixas Revolution, clã. Bora, 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 bora. Eu vou mostrar todas as skins pra vocês antes, velho. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar todas as skins. Tá aqui, ó. Revolution Case. Duas Revolution. Revolution. Perfeito. Não, a Medusa já deu um lucro do caralho. Esse é esse go-net fortalecendo, né? Ó, a AK-47. Mano, ela é... Ela muda de cor conforme vai andando, ó. Nossa, eu gostei muito dessa AK, velho. Gostei muito dessa AK. Ela vai mudando de cor, velho, ó. Eu gostei, eu gostei. Essa M4 aqui tá do caralho também, né? Essa M4. Muito fera. Quando que ela tá custando? Acho que nem deve ter. É, nem ganharam ainda. Acabou de lançar a caixa. Tipo, foi agora. A P2000. A UMP. A ALP. A P90. Revolvão. Mac10. Glock. M4 nova. Tec9s. SG. MP5. Foda-se. Isso aqui é foda-se, né? P250. Caralho, essa Tego aqui eu achei bonita, viu? MP9. Mag7. Essa Mag7 aqui eu achei tenebrosa de feia. Vamos lá, né, clã? E as luvinhas são as da Clutch Case. Foi. A Cá. Não. Vamos vender ela rápido. Rápido, rápido. Dá 30 conto. Vamos vender quanto tá a encomenda dela. Nem tem encomenda, meu Deus. Mano, na moral, qualquer 10 conto leva. Pô, qualquer 10 conto leva. Qualquer 10 conto leva. Quem quiser comprar. Compra, pelo amor de Deus. A Cá. 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 Opa, P90. Ok, ok, ok. Ok, P90 da hora, viu? P90 da hora. Vamos ver quanto que tão pagando nela. 500 conto. Mano, um maluco no mundo está vendendo ela. Que colocou 500 conto. Na moral, eu vou listar ela aqui por 200 pila. Quem quiser levar, que leve, tá ligado? Essa P90 daqui a, sei lá, 30 minutos vai tá valendo 50 pila. Qualquer 200 conto leva, mano. Qualquer 200 conto leva. Corre. Promoção. Promoção. Caralho, o maluco ganhou aqui. Listou por 209, mano. Promoção. 200 conto leva. Promoção. Vamos lá, clã. Consegui comprar mais uma caixa aqui. Bora. Foi. Ai, meu Deus do céu. Não. Minimalware, 0,9. 35 reais. Tá bom, tá bom. Ok, ok. Mano, tá lá. Essa é a nova caixa. Abaixando o preço dela, vai ter mais conteúdo, tá? Abaixando o preço dela, vai ter mais conteúdo. É que ela acabou de ser lançada. Então, o preço tá super inflacionado. Todo mundo querendo abrir. E pouca gente vendendo. Quem ganhou ela por agora se deu bem, né? Que farmou uma grana boa. Fechou? Então, a gente ganhou essas duas skinzinhas. E o CS Gonete ainda proporcionou pra gente uma medusa. Quem aí quer mais aberturas da caixa nova em busca da AK-47 ou da M4? Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal e comenta. Tamo junto, meus lindos. Acabou de sair a caixa, velho. Pra cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho